Se cobra, cria asa, correndo, sou mais veloz Estão se esforçando tanto, então vão cansar bem mais cedo Eu ganhando jogo, linda, descansada, eu jogo certo Amanhã eu deixo alguns trouxas, almoçando o vento Eu não tenho tempo, mano, eu não tenho tempo Eu fico de canto, analisando o movimento Elas se perguntando o que eu tô aprontando Eles se perguntando quem é que tá me comendo Eu tô preocupado em ficar rica esse ano Todo mundo esperando meu próximo lançamento Energia de gostosa, atitude de gostosa Quem bate boca é as feia, as feia que faz fofoca Bota meu nome no fly, sabe que a casa lota Se sua ex me escutar, cê sabe que ela não volta Mudando plano eu faço rima e vira plaquê Investimentos eu faço com o meu cachê Fazendo grana com imagem, o que eu posso fazer? Se Deus me deu talento e beleza, então vou vender Lembrem bem bem, tudo fica tão fácil Tudo do que eu toco vira ouro Lembrem bem bem, sem tempo pra conversinha Mas se vier na minha, tô online pra negócio Minhas vitórias eu não explano, tô vivendo e não divulgo Ele encosta de pau duro, mas eu só disse um boi Elas querem minha receita, eu sou rapper, não sou coach Eu fiz três som numa noite, tem macete, faz malote Me querem pra fazer o plano, pra montar a estratégia Uns dizem que sou brilhante, outros dizem ela não presta Só porque eu tô na line que era do seu favorito Era um show de adulto, então não fica sentido Não sou xuxa nesse game, meu som não é pra baixinho Não é mate nem seus fãs, essa hora vai tá dormindo O seu rapper não é um gênio, ele só copia flow O seu rapper não é um gênio, ele só copia flow Lembrem bem bem, tudo fica tão fácil Tudo do que eu toco vira ouro Lembrem bem bem, sem tempo pra conversinha Mas se vier na minha, tô online pra negócios Lembrem bem bem, tudo fica tão fácil Tudo do que eu toco vira ouro Lembrem bem bem, sem tempo pra conversinha Mas se vier na minha, tô online pra negócios